Em cerca de três meses, o Tenente-Coronel Marcos Tordoro assumiu o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui em Londrina. O comandante divulgou o balanço das ações realizadas no trimestre. E segundo a Polícia Militar, houve um aumento no número de prisões e houve queda no número de furtos e roubos também. Os números foram divulgados em uma reunião com representantes dos veículos de comunicação. Entre os indicadores apresentados pelo comandante do 5º Batalhão, houve aumento nas prisões por tráfico de drogas. Em setembro, outubro e novembro, o crescimento foi de 48%, 25% e 168%, respectivamente, se comparado com o mesmo período do ano passado. Já os índices de furtos e roubos, numa série histórica de 10 anos, diminuíram nos meses em questão. Saldo positivo para a PM. O trabalho nosso é focado na prevenção, mas quando a prevenção é bem feita, com patrulhamento, com interação, com contato, indo nos locais onde a população nos indica que temos que ir para atender a demanda dela, as prisões aumentam de forma natural. Está aí os números, queda dos índices, aumento das prisões e constatamos também, em grande medida, um aumento na sensação de segurança. Para o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, o recorte trimestral servirá como base para as ações em 2024, entre elas, a continuidade do patrulhamento intensificado contra o tráfico de drogas. E aí